Mano, eu sou rei, não tem jeito, eu acho engraçado ver esses caras se mordendo Busque se foi, sinto muito, mas eu te prometo, vocês vão tá sempre no peito Filho, você tá tão lindo, papai tem orgulho de sempre ter você comigo Me desculpa pelas falhas, mas faz uma cota que eu tô pra cantar o que eu sinto Onde cês estavam quando meu salário era só dois peixes e um galo Quando minha casa era um cômodo, dentro do morro e o colchão na sala era um quarto Quando minha mãe ia cedo pra limpar banheiro, por cedo em falar que foi fácil Minha rainha descansa que a casa é sua e deixa que o resto eu faço Uou, rico dinheiro de show, viver na vida tipo rock'n'roll Yeah, não fique em choque meu mano, que é tanto progresso e nós nem começou Rodos moleque no crano, fazendo dinheiro, comprando tudo que almejou Tô tão feliz em te ver, não tem como esquecer, foi daqui que tudo começou Yeah, ok, mano eu tô bem, minha casa tá bem, meu santo é forte, nada disso é sorte Pro meu pai, Oxócio, um salve também, é que se for ver tem gente que é refém De ter que viver nada do que eles tem, sem novos amigos por meus inimigos Seu patutão